Bom, neste tutorial iremos ensinar como baixar e usar o emulador para Android e jogar vários jogos de PSP. O emulador que iremos usar neste tutorial é o novo PSPP Gold, versão atualizada 1.12.1. O PPSPP Gold emula jogos de PSP em seu Android e é bem parecido com o que tínhamos no Playstation 2. É importante ressaltar que a performance será relativa ao seu aparelho, então quanto mais recente e potente seu smartphone for, melhor. Antes de mais nada, vamos precisar de alguns aplicativos para poder fazer todo o processo do tutorial. Separei os programas necessários abaixo e coloquei o link para download na descrição do vídeo. Primeiro, abra seu gerenciador de arquivo e vá na pasta de download. Lá você vai encontrar todos os arquivos após fazer o download pelo link que deixei aqui na descrição do vídeo. Clique sobre o aplicativo PPSPP Gold e faça a instalação. Após o aplicativo PPSPP Gold já estiver instalado, você vai precisar dos jogos. Vou deixar aqui na descrição esse site para você poder baixar vários jogos gratuitos. No meu caso, já tenho aqui dois jogos instalados que baixei através do site que deixei aqui na descrição para você. Faça o seguinte procedimento. Abra seu gerenciador de arquivo e vá em armazenamento interno e crie uma pasta com o nome jogos. Agora vá na pasta de download e todos os jogos que você baixou, mova para a pasta que você criou. É muito importante que todos os jogos que você baixa, mova para a pasta jogos que você criou. Agora abra o aplicativo PPP Gold 1.12.1, selecione a primeira opção, criar ou escolher uma pasta do PSP e dê ok. Agora selecione a pasta jogos que você criou e clique em usar esta pasta e dê as permissão ao app. Em seguida aperte ok. Agora aperte na casinha e vai aparecer todos os jogos que você baixou. Agora é só clicar sobre o jogo que deseja jogar e se divertir. Bom, eu vou ficando por aqui. Se este conteúdo ajudou você de alguma forma, deixe um like e um pequeno comentário. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Fui! Fui! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.